Qualidade na Globo vai além do que se vê, está no que se sente. Com este compromisso nos nossos corações, defendendo liberdade de expressão e respeitando a opinião, estamos sempre ligados em você. É muita qualidade, dos dois lados, aqui e aí, né? Que nos inspira a trabalhar mais, a inovar mais, a criar mais, para entregar na sua casa, por todo o Brasil, aquele que é de qualidade que ontem, hoje e sempre só se vê na Globo.